Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a nossa aula é desse tapete. Ele é bem fácil pra quem está iniciando. E eu fiz aqui o passo a passo, espero muito que vocês gostem. Ele ficou medindo 78 cm de comprimento por 40 de largura. Então, gente, ele é bem fácil. Eu fiz aqui, ó, com 25 motivos desses quadradinhos aqui, dessa parte fechada. Ao todo, foram 25 voltas aqui desse motivo, mais o bico de acabamento. Então, você pode fazer aí do seu jeito, usar outras cores, se você quiser, e outro tipo de linha também, tá bom? Então, gente, eu já te peço que se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, ativa aquele sininho, pra você acompanhar tudo que eu postar por aqui. Então, vamos iniciar? Nós vamos começar esse trabalho usando essa linha aqui, Barroco, número 6. A cor é 21,94. E a agulha que eu vou usar é a 3,5 mm. Essa aqui também é da Círculo, ó, Soft. Pra gente iniciar o nosso trabalho, nós vamos fazer aqui a nossa laçada inicial. Você pode fazer dessa forma. Fazendo a sua primeira laçada. Ou então, você pode fazer assim, se você achar mais fácil. Faz assim, ó. Pega essa laçadinha e faz isso. Só aqui. Gira mais uma vez. E aí, coloca a agulha aqui, ó. E puxa. Então, vou fazer aqui 65 correntinhas. Vou fazer as minhas aqui. E venho com vocês, tá? Fiz aqui as 65 correntinhas. Agora, eu vou voltar na quinta. Conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, venho aqui nessa correntinha e faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto na próxima correntinha. E vou voltar assim, fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Até o final. Novamente, mais um ponto alto. E assim, a gente vai voltar por toda essa carreira aqui, fazendo pontos altos. Ao final, vou ter 61 pontos altos. Então, chegando aqui no final, eu já tenho aqui 60 pontos altos. Vou fazer mais um. Fico com 61 pontos altos. Então, pra esse desenho do nosso trabalho, a gente precisa de 61 pontos altos, tá bom? Por isso que é bom a gente fazer um pouquinho mais de correntinha. Caso você perca na contagem, você não vai perder o seu trabalho. Então, eu gosto de deixar um pouquinho a mais. Agora, vamos voltar fazendo. Uma, duas, três correntes. Viro o trabalho. Venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na seguinte, mais um ponto alto. Então, nesses pontos altos, nós vamos trabalhar agora, aqui nesse início, quatro pontos altos. Faço aqui duas correntes. Uma, duas. Uma laçada. Vou pular. Uma, duas. Na terceira, que é no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Ficando assim. Faço uma, duas correntes. Pulo um, dois, três. No terceiro ponto, faço um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar sete pontos altos. Já tenho um aqui, já tenho um, dois. Então, vamos fazer sete em cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Dessa forma. Dois, quatro, cinco. Seis. Mais um. Completo aqui, sete. Pronto, agora. Nós vamos fazer dois bloquinhos abertos agora. Fiz sete fechados, agora, uma, duas correntes. Bem, pulo um, dois. No terceiro ponto, um ponto alto. Faço uma, duas correntes. Pulo um, dois. No terceiro pontinho aqui, mais um ponto alto. Novamente, eu vou repetir aqui sete pontos altos. Então, venho. No ponto seguinte, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Mais um, completo quatro. Bem, faço mais um, cinco. Agora, seis. Mais um, faço sete. Então, fiz aqui mais um bloquinho de sete, dessa forma. Continuo agora com uma, duas correntes. Vou pular uma, duas, três. No terceiro ponto, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo um, dois. Novamente. Aqui no terceiro, faço mais um ponto alto. E agora, vamos fazer mais sete. Já tenho um. Faço mais um. Ficamos com três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntes. Vou pular uma, duas. Na terceira correntinha. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntes. Uma laçada. Um, dois. No terceiro, mais um ponto alto. Vou fazer aqui mais sete pontos altos. E agora, eu volto com vocês. Então, fiz aqui mais sete pontos altos. Agora, vou fazer mais duas correntinhas. Uma, duas. E aí, pulo novamente. Um, dois. No terceiro ponto, faço mais um ponto alto. Duas correntes. Um, dois. No terceiro. Faço aqui um ponto alto. Então, agora, a gente completa com pontos altos esse final. Dois pontos altos. Um, dois. Três. Eu pego aqui, ó, essa correntinha, viro ela pra cá e puxo fazendo um ponto alto aqui. Então, ficamos com quatro aqui e quatro no começo também. Então, gente, ao todo, a gente ficou com quatro pontos altos aqui. Esses dois bloquinhos abertos, sete pontos altos. Mais dois bloquinhos, sete pontos altos, bloquinhos abertos. E a gente veio fazendo dessa forma. Então, ficamos com um, dois, três, quatro. Ficamos com cinco motivos de bloquinhos abertos. Até o final aqui. E ficamos com um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos de sete pontos altos. Agora, a gente continua fazendo assim. Uma, duas, três correntes. Viro o trabalho. Então, venho na próxima correntinha aqui do ponto alto. E faço um ponto alto. Mais um. Mais um ponto alto. Agora, faço o quarto ponto alto aqui. Ficamos assim, ó, com quatro no início. Agora, duas correntes. Faço aqui em cima desse ponto alto, um ponto alto também. Duas correntes. Um ponto alto, um ponto alto. Então, vai ser essa sequência com esses bloquinhos assim. Venho e faço um ponto alto. Em cada ponto alto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Então, já tenho quatro. Cinco. Seis. Faço mais um sete. Então, dessa forma, a gente vai fazer aqui o nosso trabalho. Desse jeito. Vou repetir aqui também. Uma, duas correntes. Faço aqui no ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto. Desse jeito. Então, a gente vai repetir essa volta toda. Assim. Bloquinhos abertos, fechados, aberto, fechado. E a gente vai colocar do mesmo jeitinho aqui. Nessa volta toda, vai ser assim. Já, já eu venho com vocês. Eu adiantei aqui, essa parte. Então, fiz repetindo, né? Os pontos altos, os bloquinhos abertos. Os pontos altos. E chegando aqui no fim... Dessa nossa carreira, vou fazer aqui... Os pontos altos pra terminar... Essa última carreira aqui. Então, faço aqui... Um ponto alto em cada ponto alto. Dessa forma. Agora, uma, duas, três correntes. Viro o trabalho. Vamos repetir aqui os quatro pontos altos. Aqui do início. Então, fiz aqui os quatro pontos altos. Agora, nós vamos inverter, então, o desenho. E agora, a gente vai fazer dessa forma. Uma laçada. Trabalho aqui dentro. Um ponto alto. Mais um. Dois. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Ficamos assim. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Faço aqui mais um. E agora, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Desse jeito que a gente vai ficar, olha. Assim. Agora, eu vou fazer. Uma, duas correntes. Uma laçada. Uma, duas, três. No terceiro ponto aqui, faço um ponto alto. Ficamos assim. Duas correntinhas. No próximo, um, dois. Que é o finalzinho aqui desse desenho, faço mais um ponto alto. Então, a gente fica dessa forma. Dou uma laçada. Vou preencher aqui. Dois pontos altos. E aqui, mais um. Dessa forma. Mais dois pontos altos aqui. Desse jeito. Aqui, mais um ponto alto. Dessa forma. Então, vou continuar assim, alternando, né? Vou fazer aqui aberto e aqui fechado. Aberto, fechado, aberto e fechado. Então, a gente vai fazer agora só desse jeito. Agora, essa pauta vai ser toda assim. Então, vamos lá. Uma, duas correntes. Uma, duas correntes. Venho aqui, pulo. Uma, duas. Na terceira. No terceiro ponto. Faço um ponto alto. Duas correntes. E aqui, no último, faço mais um ponto alto. Então, sempre pula. Um, dois. No terceiro, faz o ponto alto. Venho agora preenchendo aqui. Um. Dois. Mais um aqui. E agora, faço aqui também. Dois pontos altos. Dois. Agora, mais um aqui. E a gente termina esse bloquinho. Então, aqui a gente fica com três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou continuar aqui fazendo dessa forma até o fim dessa carreira. Faço uma, duas correntes. Pulo um, dois no terceiro ponto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois. Aqui no último, mais um ponto alto. Vou preencher aqui com dois pontos altos. Dois. Mais um aqui. Três. Faço mais dois aqui dentro. Um. Dois. Três. Então, dentro desses espacinhos, a gente vai ficar com dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Ficamos com sete aqui nos bloquinhos fechados. Então, ficamos com sete aqui dentro também. Então, esse é o nosso desenho. A gente vai continuar assim até o final dessa carreira. Eu volto com vocês. Já estou chegando aqui no final dessa carreira. Fiz dessa forma. Do mesmo jeito. Preenchi aqui este último bloquinho. Esses aqui abertos. E agora, faço aqui no final quatro pontos altos. Já tenho um aqui. Faço mais um. Aqui fico com três. E faço aqui o último. Quatro pontos altos. Vamos virar do mesmo jeito. Com três correntes. Vira o trabalho. Então, venho aqui no próximo ponto. Um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. E aqui, faço mais um. Então, aqui seria os quatro pontos. Aqui do início de cada carreira. Então, vou fechar esses aqui também. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos ficar dessa forma. No início de cada carreira, ficamos com quatro pontos altos. E aí, a gente completa essa parte. Que seria sete. Mas, esse quarto ponto, a gente já conta pra completar esses aqui. Então, ficamos aqui, ó. Com dois, quatro, seis, oito, dez. Então, nessa parte, a gente fica com dez. Ao todo. Na sequência, faço aqui duas correntes. E faço aqui um ponto alto. Fazendo esse bloquinho aberto. Mais duas correntes. E mais um ponto alto. Aqui, fechando... Essa nossa gradinha aqui aberta. Desse jeito. Agora, é ponto fechado aqui. Vamos fazer sete. E a gente já conta com esse. Então, venho fazendo mais esses aqui. Mais um ponto alto. E aqui, a gente termina. Aqui, a gente termina... Esse bloquinho. Continuo da mesma forma. Duas correntes. Agora, um ponto alto aqui. Mais duas correntinhas. E aqui, um ponto alto. Eu creio que agora vocês vão conseguir fazer aí. É só ir repetindo nessa parte toda. Aqui, blocos fechados. Pontinho fechado. E aqui, aberto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. E a gente fecha aqui, ficando com sete. E aí, vem fazendo até aqui. Que a gente faz dez. Neste final. Então, vou fazer aqui, essa volta toda. E retorno com vocês. Então, agora, já concluí aqui, essa volta. Terminei aqui, ó. Ficamos tudo igual agora. Com esses bloquinhos, né? Abertos, abertos, e fechado, e fechado. Então, gente, bem fácil, né? Agora, a gente vai voltar com três correntinhas. Vira. Faço aqui mais um ponto alto do começo, que são quatro, né? Faço um. Dois. Três. Já fiz a correntinha inicial, aqui. Um ponto alto da virada. Então, agora, ficamos com quatro pontos altos. Então, vamos voltar novamente a fazer bloquinho aberto aqui. Então, faço uma, duas correntes. Vou pular. Uma, duas, três. Três pontos altos aí. Faço um aqui. Desse jeito. Duas correntes. Então, pulo um, dois, no terceiro. Faço um ponto alto. Então, ficamos assim, ó. Agora, vamos fechar aqui. Dois pontos altos aqui nesse espaço. Um ponto alto aqui no ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro, do espacinho. Mais um ponto alto aqui. Dessa forma. Mais um ponto alto. Então, ficamos com dois, quatro, seis, sete. Sete pontos altos. Agora, vamos fazer ele aberto aqui. Uma, duas correntes. Pulo um, dois, no terceiro. Um ponto alto. Duas correntes. Um, dois. Então, aqui no último. Completo com um ponto alto. Então, já vamos formando novamente o desenho, ó. Aqui, faço fechado. Com dois pontos altos aqui dentro. Mais um. Então, já temos quatro. Cinco. Seis. Mais um, sete. Então, agora vai ser repetição. A gente vem fazendo bloquinhos fechados aqui. Faço esse aberto, fechado. E a gente vai continuar assim. Virando o trabalho. Vai ser do mesmo jeito. A gente vai continuar repetindo. Então, já estamos aqui na sexta volta. E vai ser só repetição agora. Vamos fazer aqui aberto. E aqui fechado. E a gente vai alternando. Do mesmo jeito aqui o nosso desenho. Espero que você esteja conseguindo fazer aí o seu também. Então, vou adiantar aqui essa parte também e volto com vocês. Então, já cheguei aqui no final de mais essa carreira. Vim repetindo o que eu fiz aqui no começo, ó. Dessa forma, os pontos fechados, abertos, fechados. E aqui terminei esses bloquinhos também. Agora, a gente faz três correntinhas. Vamos virar. E fazer a mesma sequência. Aqui, um ponto alto. Dois. E aqui faço três. Já tinha feito um aqui, então, ficamos com quatro. Agora, faço duas correntes. E um ponto alto neste ponto alto. Vamos permanecer com esse bloquinho aberto. Duas correntes. Mais um ponto alto aqui. Vou continuar fazendo ponto fechado. Aqui também. Então, vai ser um ponto alto pra cada ponto alto. Um ponto alto. Dessa forma. Duas correntes. Faço aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Então, vou repetir toda essa parte aqui, novamente. Aqui, pontos fechados. Aqui, bloquinhos abertos. Vamos fazer em cima dos pontos altos aqui. Sete pontos altos. E dois bloquinhos abertos. E a gente vai repetindo toda essa carreira do mesmo jeito. Seguindo em frente. Só vou adiantar aqui e fazer o tamanho que eu preciso aqui do meu trabalho. E você faça o seu também aí. Tá? Quantas voltas você quiser. E o tamanho do trabalho aí, ele vai aumentando aqui. Tá bom? Então, é isso. Vou adiantar o meu. E depois eu volto com vocês. Então, gente. Eu já adiantei bastante aqui o nosso trabalho. Ele ficou ao todo com 47 voltas até aqui. Mas, como eu falei, você pode fazer uma passadeira. Você pode aumentar aí também o seu trabalho. E deixar ele do tamanho que você quiser. Tá bom? Eu vou terminar de fazer essa parte. Mostrando pra vocês. Porque ele não tem nada de diferente. É só... Daquela forma mesmo que eu passei no início. E ele segue aqui do mesmo jeito. Já fiz aqui os sete pontos altos. Então, já fiz aqui os sete pontos altos. Agora, faço duas correntes. E aqui, faço um ponto alto neste ponto alto. Então, vamos seguindo assim o desenho. Agora, mais duas correntinhas. Neste ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, nós vamos trabalhar só pontos altos. Em cima de cada ponto alto. Então, aqui a gente fica com sete ao todo. Já tenho quatro. Faço mais um. Cinco. Seis. E aqui, faço sete. Então, aqui no finalzinho também do mesmo jeito. Duas correntes. No ponto alto, um ponto alto. Mais duas correntes. E aqui, mais um ponto alto. Aqui neste final, a gente faz quatro pontos altos nas laterais. Então, faço mais um, a gente fica com quatro. Então, fica desse jeito. Ela é bem fácil de fazer. É só você ir seguindo esse passo a passo, que é bem simples pra fazer. E aí, você vai aumentando ele do tamanho que você quiser. Então, agora, como a gente começou aqui, ó, com... Uma carreira de pontos altos, você também pode iniciar esse trabalho com duas carreiras aqui de pontos altos, ou três, do jeito que você quiser. Então, agora, como eu comecei aqui com esses pontos altos, eu vou vir fazendo aqui agora uma carreira aqui só de ponto alto também. Igualzinho a gente fez no início. Eu vou virar o trabalho com três correntinhas. E aí, vira aqui. Aí, vem o trabalho aqui quatro pontos altos do início. Aqui são dois, agora três. Mais um, quatro. Aqui dentro, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui nesse intervalo. Faço um. Dois. E aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Aqui dentro, dois pontos altos. E finalizo aqui essa parte. Então, faço aqui mais um ponto alto. E agora, a gente segue fazendo ponto alto em cima aqui de cada ponto alto. Nos espacinhos, dois pontos altos. Aqui no ponto alto, faço mais um. E vamos seguir até o final aqui dessa carreira. Tá bom? Depois, a gente vai começar a trabalhar o bico de acabamento. Então, vai ser assim, só dessa forma. Você faz aí o seu, que eu vou continuar aqui. E depois, eu volto com vocês. Estou terminando aqui, então, essa carreira de pontos altos. Vou concluir aqui agora. Faço mais um ponto alto aqui no final. E aqui nessa última correntinha, faço também um ponto alto. Então, terminei aqui. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. E vou puxar essa linha pra gente cortar aqui. E começar o bico de acabamento. Então, vou puxar aqui. E agora, a gente vai começar, gente, a fazer... O nosso bico de acabamento, tá? Pode ser em qualquer parte aí do seu trabalho. Pode ser aqui onde você terminou. Então, vou arrematando aqui essa linha. Pra deixar essa parte aqui pronta. Pra gente começar a próxima volta. Então, vou iniciar aqui nesse canto. Então, alançada aqui na agulha, faço isso, ó. Vou prender a nossa linha aqui, ó. Dessa forma. Pra gente fazer o nosso acabamento. Venho aqui nesse pontinho aqui, ó. E faço aqui um ponto baixo. Tá? E a outra a gente vem pra cá. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, tá? Vou vir aqui, ó, nesse pontinho. No segundo aqui. Coloco aqui um ponto baixo. Dessa forma, a gente fica com essa alcinha aqui no canto. Vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Fico já com dois. No próximo, três. No próximo, quatro. Vou fazer mais um. Cinco pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, vou pular. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, aqui eu faço um ponto baixo. Aí, venho... E faço aqui, novamente, os pontos baixos. Então, aqui fiz um, dois, três. Quatro. Cinco. Tá? Fiz cinco, agora faço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular novamente. Um, dois, três, quatro. Aí, no quinto pontinho, faço um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai ficar com essas alcinhas assim, dessa forma. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo e correntinha. Tá bom? Desse jeito, a gente vai contornar o nosso trabalho assim. Vou fazer aqui os meus, adiantar e volto com vocês. Sempre aqui no cantinho, vai ser dessa forma. Você pode fazer mais correntinhas, se você quiser, dar um espaço assim maior. Ou fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. Então, vou adiantar aqui também essa parte e venho com vocês. Então, já tô chegando aqui no final dessa parte aqui, dessa lateral, onde é a parte mais estreita do trabalho, tá? Onde tinha os pontos altos. Então, eu fiz aqui por toda essa volta, cinco pontos baixos, cinco correntinhas e vim fazendo aqui da mesma forma aqui, ó. Então, chegando aqui, me aproximando do final aqui, dessa parte do nosso canto, né? Eu fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos e fiz aqui também as cinco correntinhas. Então, eu vou terminar aqui agora, fazendo... Se por acaso o seu não der certo assim, você pode trazer mais pontos baixos, aumentar aqui os pontinhos e fazer menos correntinhas, como você vê aí, que vai dar certo seu trabalho. Porque cada ponto é diferente do outro, né? Então, eu tenho aqui, um, dois, três, quatro. Vou repetir agora as seis correntinhas aqui do canto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz as seis correntinhas, agora eu venho aqui nesse pontinho e prendo aqui fazendo um ponto baixo. Então, a gente ficou com essa alcinha aqui no canto também. Agora, é só seguir fazendo ponto baixo aqui, ó. Fiz um, dois, aqui eu faço mais um. Vem e faço mais um aqui. Três. Novamente. Quatro. Aí, venho aqui neste espacinho, ó. E faço aqui mais um ponto baixo. Então, fico aqui com cinco. Dessa forma. Faço as alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vou pular esse espacinho, ó, de correntinhas. E venho aqui neste pontinho. Coloco aqui, ó. Um ponto baixo. Aí, nessa parte, você pode ir adaptando o seu aí pra você colocar os seus pontinhos. Faço mais um ponto baixo. Novamente aqui, mais um ponto baixo. Já tenho três. Quatro. E aqui, faço o quinto. Cinco pontos baixos. Então, a gente segue dessa forma. Você vai fazendo aí os seus pontinhos baixos aqui, as alcinhas. E segue da mesma forma. No canto, você faz seis. Se você quiser, pode fazer sete também. E vai adaptando aí essas alcinhas, ó. Vai dar tudo certo o seu trabalho. Vamos contornar todo o trabalho dessa forma. E aí, a gente vem pra fazer o bico na próxima. Então, eu já terminei aqui essas alcinhas. Nessa parte maior aqui do trabalho. Olha, eu já fiz todas elas. Então, chegando aqui no final, fiz essa última. Aqui, eu só fiz quatro pontos baixos. Pra dar certinho aqui esse final. Aqui, eu fiz cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos aqui. E nesse, eu fiz quatro. Então, estou me aproximando aqui do final. Já fiz dois pontos altos aqui dentro. Venho aqui nesse espacinho, faço mais um. Três, né? Aí, faço mais um aqui. Três, quatro. Aí, chegando aqui, vou dar uma apertadinha. E encerro nessa parte. Faço mais um ponto baixo. Venho aqui neste último ponto aqui. Onde a gente começou. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma laçadinha. Pra firmar aqui o ponto. Vou puxar essa linha. Agora, eu vou começar com outra cor. Eu vou fazer agora com o cru. Vou dar uma laçadinha aqui na minha linha. Pra gente recomeçar. Desse jeito. Venho aqui. Nesse intervalinho aqui dos pontos baixos. Venho bem aqui no meio. Aqui, faço um ponto baixo. Puxar essa linha pra cá. Vou caminhar mais uma vez aqui. Pra esse espacinho. Fazendo um ponto baixo. Desse jeito. Agora, venho, dou uma laçada. Nesse intervalo aqui, nessa alça. Vou trabalhar aqui. Os pontos altos. Aqui já tenho três. Mais um, quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Faço mais um. Dez. Então, você pode fazer nove pontos, ou dez, ou oito. Se a sua alcinha tiver ficado o suficiente grande, você pode adaptando aí, fazendo do jeito que você vê que vai ficar bom aí. Tá bom? Vou fazer aqui, neste penúltimo ponto, um ponto baixo. Venho mais uma vez aqui para o próximo ponto baixo, e faço mais um ponto baixo. Então, vamos ficar com dois assim, tá? Já dou uma laçada, e venho aqui e trabalho os pontos altos. Novamente, podemos fazer dez pontos altos. E eu vou fazer os meus aqui, e já já mostro para vocês. Então, fiz aqui dez pontos altos também, nessa alcinha. E agora, venho aqui, neste pontinho aqui. Pode fazer no segundo ou no terceiro ponto. Aí, você vem e faz um ponto baixo. Caminha com mais um ponto baixo. Ficamos com dois aqui, nesses intervalinhos. Dessa forma, ó. Vamos fazer de dois em dois. Desse jeito aqui. Agora, venho para essa alcinha. Faço aqui... Os pontos altos. Já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Fiz onze pontos altos aqui. Então, venho no segundo ponto, conto um, dois. Aqui no segundo, ponto baixo, faço um ponto baixo. Aí, prendo aqui. Essa alcinha. Vou mais uma vez aqui, para o próximo ponto. Faço mais um ponto baixo. Então, ficamos assim, com essa alcinha. Agora, venho e continuo fazendo do mesmo jeito. Dez pontos altos aqui dentro desse espaço. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus. E aí, eu venho com vocês. Tá bom? Tá ficando assim. Espero que você consiga fazer aí o cinto. Tá? É só vir fazendo agora, preenchendo essas alcinhas. Com dez pontos altos cada. Aí, você faz dois pontinhos aqui. Dois pontos baixos. Faz um aqui, um em seguida. E depois, já vem para esse espacinho fazendo os pontos altos. Certo? Então, eu vou fazer aqui os meus. Vou adiantar e venho com vocês. Então, aqui, já fiz esse cantinho, ó. Do jeito que ficou. Olha só. Já mostrei para vocês como faz. Já fiz essa parte aqui menor. Olha. Então, chegando aqui, eu vou fazer mais uma vez com vocês. E sempre que for necessário, você pode diminuir os pontos aqui dentro, tá? Para ele não ficar muito largo. Se você ver que ele tá ficando largo, você pode diminuir a quantidade de pontos aqui dentro. Já fiz dois pontos baixos. Então, vem e faça aqui um ponto alto. Então, vamos preenchendo aqui com pontos altos. Aqui já tem um três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou fazer mais um. Onze. Então, faço onze aqui no escanto. Então, ficamos com onze. Agora, venho aqui no segundo pontinho. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Aqui, novamente. Mais um ponto baixo. E agora, porque aqui eu fiz um pouquinho mais pra dar certo aqui. Venho pra esse espaço e continuo fazendo aqui os pontos altos. E como eu falei, você pode fazer mais ou menos, tá? Vamos fazendo aí da forma que ficar melhor o seu trabalho. Então, eu vou adiantar aqui. Já estamos quase encerrando essa parte. Eu volto com vocês pra gente finalizar aqui. Então, tá ficando assim. Então, já estou terminando aqui, ó. Fazendo aqui o último leque. Pra gente encerrar aqui e chegar aqui onde a gente começou. Então, aqui eu já fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos. Porque aqui eu já tinha feito vários. Eu acredito que não precisaria mais repetir pra vocês verem. Então, dois, quatro, seis, sete pontos altos. Faço mais um. Oito. Nove. Então, faço aqui dez. E aí, vou encerrar aqui, ó. Neste ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Terminando aqui. Aí, venho aqui nessa alcinha. Passo aqui e puxo fazendo aqui um ponto baixíssimo. Pra gente encerrar essa parte. Dá mais um nozinho aqui. Mais um pontinho pra gente puxar essa linha. Então, ficamos assim, ó. Terminei aqui essa parte. E agora, eu vou cortar essa linha. E vou vir pra gente fazer agora a última volta. Vou cortar aqui, puxar essa linha. E aí, eu vou cortar aqui. Fica assim. E a gente pode pegar essa linha por aqui, ó. Trazendo ela pra gente arrematar ela aqui atrás. Certo? Aí, a gente pode costurar ela por aqui. E depois amarrar. Então, vamos pegar em qualquer parte agora do trabalho pra gente continuar. Vou amarrar essa linha aqui neste comecinho e já vou fazer aqui neste canto. Então, eu pego aqui essa linha. Pego ela por aqui e já vou amarrar. Passo aqui esse nózinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Faço uma laçadinha. Um ponto baixo. Vem no próximo pontinho aqui e faço dessa forma. Um ponto baixo. Na próxima alcinha do ponto. Mais um ponto baixo. Então, vou fazer aqui, ó. Dessa forma. Sempre um pontinho baixo. Nessas alcinhas. Novamente, puxo, fico com duas alcinhas, ó. Outra vez. Então, eu cheguei aqui no meio. Deste pontinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas. Três correntes. Aí, venho aqui, ó. Nessas alcinhas. Faço aqui um ponto baixíssimo. Bem aqui. Vamos ficar com esse picô bem aqui. Na próxima alcinha aqui do ponto. Faço mais um ponto baixo. E a gente segue dessa forma. Mais um ponto baixo. Dessa forma. Então, vamos fazer desse jeito. Sempre assim, ó. Se você quiser deixar o seu também sem esse acabamento. Pode ser também, tá? Não precisa você fazer isso aqui. Mas, se você quiser fazer. Vamos agora no próximo pontinho aqui na alcinha do ponto, ó. Faço aqui um ponto baixo. E a gente vai seguindo aqui, ó. Desse jeito. Bem fácil, né? Pega mais uma alcinha. Um ponto baixo. Novamente. Desse jeito, a gente vai fazendo só ponto baixo. Então, quando você chegar no meio do leque. Se você tiver feito com dez, você vem no quinto ponto e faz aqui no meio. Então, você faz aí no meio. Um, dois, três, quatro. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, vou fazer mais um aqui. Aí, neste, faço aqui um picô. Um, dois, três. Três correntes. Pego aqui nas alcinhas. Venho e puxo aqui de uma vez, ó. Continuo aqui com ponto baixo. Na próxima, faço um ponto baixo. Na próxima alcinha do ponto, mais um ponto baixo. E vou seguindo assim, desse jeito. Mais um ponto baixo. Bem fácil. Então, você pode fazer aí o seu, desse jeito aí. Tá? Que vai dar tudo certo. Vou fazer aqui os meus. Chegando aqui nesse, nesse leque aqui. É desse jeito. Você vem, olha. Faz os seus. Quando chegar aqui no meio. Se você tiver feito dez pontos. Vem aqui no quinto ponto e você faz o seu leque. Tá bom? No mais, é só ir seguindo. Nessa parte também, você vai fazendo seus pontinhos aí. Que você vai conseguir concluir o seu trabalho. Tá bom? Então, o meu tá ficando assim. Eu vou adiantar também. Quando eu tiver finalizando, eu venho e mostro pra vocês. Desse jeito aqui. Então, já estou chegando aqui no final. Fiz toda essa parte aqui. Circulei todo o tapete. O meu ficou assim. Eu já estou encerrando essa parte. Terminar aqui. Com um ponto baixo. Faço aqui mais um. Então, faço aqui mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, faço aqui o pico. Um, dois, três. Três correntes. Aí, venho nessas alcinhas. Puxando. Desse jeito. Então, faço aqui mais esses pontinhos baixos. Pra gente encerrar. Aqui, essa parte. Então, agora tá faltando só essa daqui. Vem e faço. Pronto. Agora, encontramos aqui com o outro. Agora, faço aqui um ponto baixíssimo. Pra gente encerrar. Dessa forma. Então, vou puxar a linha. E daqui, eu já vou arrematar. Esse fio. Corto aqui. Então, vou cortar esse fio. Puxo aqui essa linha. Pra gente finalizar aqui. E aí. Então, aqui, já posso puxar esse fio pra cá, ó. E a gente vai costurando ele por aqui. Depois, amarra aqui atrás. Então, foi esse o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou bem simples. Mas, pra quem está iniciando. É uma ótima opção pra você começar aí o seu trabalho. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.